Livro de Geografia, vamos colocar na página 6. Página 6, Construção das Paisagens. Então, nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as paisagens, os tipos de paisagens que tem no nosso ambiente. Quando a gente fala paisagem, não quer dizer só a paisagem que tem árvores, não, tá? Então, paisagem pode ser também uma paisagem aí na zona urbana, na cidade, tá? É uma imagem da rua, é uma imagem da casa, é uma imagem do supermercado. Então, todo tipo de imagem é considerado uma paisagem. Vamos fazer a leitura da página 6? Construção das Paisagens. A praia, a cidade, o campo, a aldeia indígena, os rios, as florestas, os desertos, enfim. Todos esses lugares e tantos outros são paisagens. Se você observar cada um desses lugares, perceberá que existem cores, sons, odores, elementos e formas bem diferentes entre eles. Imagine uma praia, por exemplo. Na praia, podemos ver as cores na areia, na água, assim como os sons das ondas do vento, o cheiro da maresia, é bem característico. Os elementos que compõem a paisagem também têm formas próprias, como, por exemplo, a areia, a água, os coqueiros, os peixes, as pessoas, as jangadas. Aqui nós temos a imagem de algumas dessas paisagens. Então, nós temos aqui uma paisagem da rua, aqui nós temos a paisagem de uma igreja lá no fundo, aqui é a paisagem de uma praia, aqui é a paisagem de um rio. Bom, então nós vimos no texto que as paisagens estão por toda a parte. Então, todo o nosso ambiente tem um determinado tipo de paisagem. Que a paisagem, ela não está só lá no campo, que eles referem o campo aí, eles se referem às fazendas, à zona rural. Não! A paisagem, ela também está na cidade, ela também está lá nas aldeias indígenas, tá? Ela também está nos rios, nas florestas, nos desertos. Então, por todo lugar que a gente anda, que a gente olha, tem um tipo de paisagem. E que a paisagem, ela também transmite algo para a gente. Então, de repente, você sai na rua, começa a ventar aquela ventania. Então, aquele vento é o quê? É uma transmissão ali de uma paisagem que tenha vento. Isso mesmo, tá? Nas paisagens, também nós temos alguns elementos principais. Igual mostrou aí, né? Nós temos aí a imagem aí da praia. Então, nós temos aí um elemento principal da praia que é a areia, tá? Que é o coqueiro, né? Nós estamos percebendo aí que está ventando. Por quê? Por causa das folhas, né? Da imagem, a gente consegue perceber que tem um vento. Então, nos rios, qual que é o elemento principal no rio? É a água. Então, nas paisagens, nós também temos elementos ali que são fundamentais. Mas se você imaginar uma aldeia indígena, provavelmente não se lembrará da areia da praia. É mais provável que venha à sua mente a ideia de terra batida, rio, ocas, plantas, som de crianças, instrumentos, utensílios, enfim, outros elementos, sons, odores, outras cores e formas. Então, aqui nós temos a imagem de uma aldeia indígena. Então, nós temos índios e índias aqui. Provavelmente, eles estão aqui dançando. Pense numa cidade. Nesse caso, sua imaginação vai levá-lo a outra paisagem, completamente diferente. Agora, com carros, casas, prédios, asfalto, cimento, buzina, enfim, outra infinidade de cores, sons, odores, elementos e formas. Portanto, podemos perceber que cada paisagem é composta e construída de modo diferente e também com materiais diferentes. Então, aqui nós temos uma paisagem urbana na cidade, que são os prédios. Aqui nós temos um litoral, a praia, e aqui nós temos uma paisagem na zona rural, na fazenda. Vamos lembrar novamente a praia, a aldeia e a cidade. Percebemos que na praia e na aldeia podemos ver o solo natural, mesmo que sejam diferentes. Já na cidade, é provável que não vejamos o solo, mas o asfalto, o cimento ou o calçamento. Tudo que a nossa vista alcança é um tipo de paisagem. Então, se eu estou aqui dentro da minha casa, eu vejo paisagem no meu quarto, na sala, na cozinha, no quintal. Então, todos os lugares têm um tipo de paisagem. E esta paisagem, ela pode nos transmitir alguns elementos. Então, como a gente vê aí, tem elementos na paisagem que são coloridos, tem elementos que são preto e branco, tem elementos que são produzidos os sons, tem elementos que são produzidos os ventos, o barulho, tá? Tem as formas que foram mudadas, como a gente viu aí, que a forma no campo é a terra. Na cidade, nós já temos o asfalto, nós temos a calçada. Então, tudo isso compõe uma paisagem. Vamos continuar a leitura, então. Página 8. Se pensarmos nas cores desses lugares, provavelmente na aldeia, imaginaremos mais tons de verde. Já na cidade, tons mais cinzas. E na praia, aquele azulão do céu e o verde do mar. Então, nós temos aqui a imagem da praia. E aqui nós temos as cores predominantes neste lugar. Quando pensamos nos seres vivos na aldeia, lembramos de pessoas, pássaros, onças, cotias, cobras. Na cidade, de pessoas. E na praia, de peixes, golfinhos, tubarões, baleias. O que você diria quanto aos odores de cada um desses lugares? Provavelmente, tem cheiros completamente diferentes. Enfim, cores, sons, odores, elementos e formas são resultado de modo como construímos uma paisagem. Ou seja, de modo como modificamos a natureza. A maneira como as pessoas se relacionam com os ambientes é diferente de um lugar para o outro. Então, aqui nós temos uma imagem de uma praia. Aqui, uma imagem de uma pequena cachoeira. E aqui nós temos uma imagem de pessoas aqui que estão vestindo personagens de índios. Ou pode ser também que sejam índios. Quando a gente fala em uma paisagem, já vem desenhada aqui na nossa cabecinha a maneira como é esta paisagem. Então, quando a gente fala de paisagem de uma floresta, a gente já sabe que a cor predominante da floresta é o verde. Assim também é da zona rural, né? As árvores, né? Então, a cor que predomina é o verde. Por quê? Porque desde o nosso nascimento, a gente vem aprendendo que tem cores que já vêm inseridas ali naquele ambiente. Quando a gente fala na cidade, a gente utiliza a cor cinza. Por quê? Devido à poluição, né? As fumaças que saem do escapamento dos carros, a poluição das fábricas, o asfalto, as calçadas. Então, tudo isso tira aquela cor natural e se transforma numa cor cinzenta. Apesar de também ter imagens maravilhosas dentro da cidade. Nessas paisagens, nós também temos outros elementos que foi citado aí no texto, que são os odores. Isso mesmo. Então, cada lugar tem um cheiro próprio. Igual quando chove e a chuva bate na terra, a gente sente aquele cheiro de terra molhada. Então, assim como tem esse cheiro de terra molhada, em cada ambiente tem o seu cheiro próprio. Então, assim, no seu quarto tem um cheiro. Na cozinha, quando está fazendo a comida, não tem outro cheiro? Quando você sai na rua, você sente um cheiro. Quando você vai no shopping, lá tem outro tipo de cheiro. Então, o cheiro, ele também faz parte aí das nossas paisagens. Vamos ver algumas imagens de paisagens. Nós temos uma paisagem aí da natureza, né? Uma bela cachoeira. Então, a gente vê aí a cor branca da água caindo. Nós temos também aí a cor verde das folhas. O azul da água, né? Esse azul lindo da água. Nós também temos aí a cor preta, né? Das rochas aí, das pedras. Agora, nós temos uma paisagem na cidade. Então, nós temos aí vários prédios. E vocês estão vendo que essa paisagem, ela está toda cinza, né? A cor que predomina aí é uma cor cinza. É a cor da poluição. Aqui, nós temos uma outra paisagem dentro da cozinha. Qual cor predomina aqui? É a cor branco. Aqui, nós temos uma plantação, né? Uma horta. Então, nós temos aqui o cheiro da couve. Então, quem passa ali pela chácara aqui, São Joaquim, que nós temos uma horta lá, né? Plantações de couve, de alface, de cheiro verde. Então, a gente sente o cheiro das plantações que tem lá. Então, a gente sempre sente o cheiro. Então, aqui o que predomina a cor verde e nós temos o cheiro aí das plantinhas, né? Dessas hortaliças. Bom, terminamos, então, aqui, né? O conteúdo sobre as paisagens. Vocês irão fazer uma paisagem no caderno de geografia, tá? Então, no caderno mesmo de geografia, vocês irão desenhar qualquer paisagem, qualquer tipo de paisagem. Lembrando que paisagem é tudo que a nossa vista alcança. Então, a todo momento eu estou vendo uma paisagem, um certo tipo de paisagem, tá? Então, lembrando que você terá que pintar essa paisagem com as cores reais dela, tá? Então, se você escolher uma paisagem da cidade, você terá que pintar nas cores reais da cidade. Se é uma paisagem da zona urbana, você terá que pintar, da zona rural, terá que pintar nas cores reais da zona rural, tá? Então, lembrando que paisagem é tudo que a nossa vista alcança. E focar nos elementos dessa paisagem, tá? Então, essa paisagem, ela possui cor, ela possui formas, tá? Ela possui cheiro, tá? Então, tudo isso tem que estar inserido na sua paisagem que você escolher, certinho? Então, a atividade de hoje, no caderno de geografia, você vai desenhar uma paisagem, qualquer tipo de paisagem, certinho? Então, bom, agora vou passar um vídeo sobre paisagem, tá? Um pequeno vídeo aí, informando aí melhor o que é uma paisagem. Você acessa o link e assista o próximo vídeo. E vamos para a aula de inglês.